Fala aí galera, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Então tá bom. Galera, é o seguinte, se vocês souberem onde nós estamos agora, estamos aqui no pé da serra, no restaurante. Olha só que restaurante massa, a combina tá ali estacionada, o restaurante bem no meio das árvores, ó, que bacana. Restaurante grande, viu? Bem massa. Perto aqui tem uma cachoeirona, depois a gente vai lá nessa cachoeira, vou mostrar pra vocês. Mas o que nós viemos fazer aqui? Tá ali a Juliana com a Letícia, viemos experimentar o famoso barriado. Já ouviram falar ou não? Já ouviram falar do barriado aí? Ah, vamos ver né galera, estamos aqui né? E não dá pra passar batido, vamos experimentar esse barriado aí, isso que é muito bom, isso que é muito bacana, bem gostoso. Uma carne cozida aí, várias horas na panela de barro, isso que é bem, bem massa mesmo. Tá um calor, um sol gente, olha que lugar bonito, olha só, bem no meio das árvores, tá um sol, um calor, um calor. Vocês não fazem ideia, é umas árvores bem grandonas, bem estilo praia mesmo, gostoso hein? Tá louco? Mas é isso aí, vamos chegar ali e vamos lá dar uma olhada certinho, ver como é que fica, como que é esse barriado. Vou mostrando pra vocês aí, aí depois a gente dá o nosso comentário e vê como que foi a experiência de experimentar esse barriado. Tá bom? Mas olha bem aqui no pé da serra, ó, aqui dá pra ver, atrás das árvores lá, ó, tudo cheio de morro, tudo morro. Coisa mais linda do mundo isso aqui, gente, nossa, muito gostoso. Tem atrás do restaurante aqui, ó, lá pra trás lá, sabe? Bem lá em cima, lá em cima lá. O que acontece? Tem uma cachoeira aqui, a cachoeira do Rio Preto, do Poço Preto, é o Poço Preto que eles falam, não é cachoeira não, falei errado. É o Poço Preto que a turma pula ali, é bem do lado da pista que desce aqui, quem desce pela Graciosa já vai passar do lado desse Poço Preto. Mas é muito bacana ali, depois nós vamos subir lá, tá bom? Mas vamos experimentar aqui agora o barriado, aí a gente mostra pra vocês, tá bom? Segura aí. Ah, aqui o cardápio, ó. Tem aqui os valores, tudo certinho, ó, o nome do restaurante, é, Restaurante Catira, tá bom? Barriado, aqui tem os valores por pessoa, tá? Tem dois tipos de barriado, tem o mais simples, tá? Que não acompanha muita coisa e tem o outro que acompanha frutos do mar, esse segundo aqui, tá vendo? Acompanha frutos do mar, é mais completo. Então, vamos experimentar esse negócio aí, beleza? E assim, ó, lembrando, que essas porções aqui, elas não são vendidas separadamente, tá? Então, assim, você escolhe um prato, aí se você quer um acompanhamento, esses são os valores. Isso. E, gente, aí, ó, antes do barriado, vamos tomar uma aqui então, né, restaurante. Então, olha só, que bacana, bem legal, bem espaçoso o restaurante, bem massa, né? Tá animado a experimentar o barriado ou não? Opa, com certeza, só que tá calor. Tá quente, hein? Mas, bom, vamos tomar um refri aqui, daqui a pouco nós filmo pra vocês aí. E, chegou aí o barriado. Olha só a coisa linda, gente. Olha lá como que prepara. Primeiro, a farinha, porque ela é uma farinha crua, quando ela entra em contato com o calor, ela aumenta o temperamento. Então, nós trabalhamos com a farinha no prato, pra que ela não estuca no estômago. Olha que delícia. Eee, coisa boa, hein? É totalmente diferente do que nós imaginávamos. É. Não, não imaginava que era só uma carne e o calor. Não tem nada a ver. Ela cozinha de duas ou quinze horas? O barriado cozinha? De doze a quinze horas. Nossa, que beleza, hein? Olha só que bonito, gente. É uma coisa linda. Nossa. Tá uma delícia, hein? Nossa, não imaginava que era o quinto. Olha que bonito que fica. Agora vamos experimentar o barriado. Bem gostoso mesmo. Olha lá, servindo. Vamos lá. Meu. Aê. Que coisa linda. Olha que gostoso. O ruim do vento é isso, né? Nós tínhamos tupão aqui, ó. Mas daí apagava tudo o carraço. É. E aí tive que pôr esse pequenininho. Olha só. Acompanha, vem os acompanhamentos. Salada, arroz. Delícia. Deus contigo. Amém. Amém. Você também. Obrigado, viu? Nossa, gente, que delícia. Vê como que é. E aí? Muito bom. É bom? Delícia, hein? Ah, eu vou preparar uma agora. Vou pegar uma salada, vou pegar uma maionese. E só, eu imaginava totalmente diferente. Eu imaginava uma carne com mandioca, eu tenho alguma coisa assim, gente. Não tem nada a ver com o que eu imaginava. Que bacana. O legal é o processo, né? Tantas horas cozinhando lá e tal. Doze a quinze horas. Nossa, muito bom, hein? Isso aí. Vou experimentar aqui o meu agora. Olha só. A panelinha. Foguinho aceso. Fica aí esquentando, ó. Não dá pra ver o fogo ali porque tá ventando, mas olha lá, tá aceso, tá, gente? Esquentando aí. Olha que gostoso. Que delícia. Tá borbulhando, ó. Quer que eu fumo daqui? Querendo ver o fogo. Que delícia. Olha. Arroz borbulizado. Eu vou preparar um agora. Que tá uma delícia, gente. Muito bom. Nossa, que gostoso. Vamos lá então, galera. Vou ver se eu aprendi como que faz, tá? Vocês viram aí a mulher profissional. Adora no restaurante que ela fazenda. Vamos ver se eu aprendi então, ó. Você coloca a primeira farinha. Vamos fazer como se fosse. Três colheres. É a medida tradicional que eles põem aí, tá? Três colheres de farinha. E você coloca três porções aqui do barriado, certo? Vamos lá. Toma um parfiseiro, amor. Ah, não tem como. Não dá. Três porções do barriado. Porção bem generosa. Vamos ver se vai ficar igual dela, né? Vamos lá. E daí o que ela fez, ela mexeu. Ela misturou bem misturado. Para cozinhar essa farinha. E essa farinha é uma farinha cruzinha. Então, o barriado quente cruzinha essa farinha aqui. Vamos ver, né? Se eu aprendi, né? Sei não, viu? Vamos lá. O que você tá fazendo, eu tô comendo. Então, eu não vou ficar esperando você fazer. Vai. Ela ia terminar aqui, querido. E... Não ficou igual do que o igual dela, não. Hum, hum. Não, eu não terminei ainda. Tchau. Vamos bater mais. Ela bateu bem. Ah, agora eu peguei o jeito. Bateu o negócio. Aí. A cara da Letícia, gente. Vocês estão perdendo ver a cara dela. Tipo, meu pai. Vocês estão perdendo ver a cara da Letícia. Meu pai não sabe fazer. Tô louco. Aprendi, ó. Olha aqui. Vocês estão perdendo o que é isso. Ó. Ó. Ficou de profissional, gente, ó. É, mais ou menos. Ah, ficou assim, ó. Olha que delícia. A carne misturada com a farinha. Nossa, que maravilha. Bora saborear. Vamos ver como é que fica. Saborear agora com um pouquinho de arroz. Ó, gente, o fogo que meu pai não tinha conseguido mostrar, ele fica com o fogareiro aceso. Ó, que bom. Dá pra ver certinho aqui desse lado, ó. Tá quente, viu? Porque deu... É, dá pra ver, ó. Tá saindo fumaça. Tá quente, porque tá queimando minha mão no prato. E ele segue ali colocando tudo pra ele. Ah, eu coloquei aqui agora. E esse bateu forte. Isso, ó. É, a mulher botou um pouquinho só. Ela foi super delicada. E a porção foi generosa. Vamos lá. Colocar um arrozinho e experimentar com arroz. Eu não sei se isso aqui... O que que é isso? Na verdade, não sei. Pepino? Pepino. Não tá com calice. Pepino conserva. Que delícia. Vou colocar um arroz. Cadê a salada, amor? Tem os acompanhamentos, tá, gente? A salada completa, maionese, ó. Nossa, é muito, hein? Só um pouco. Maionese. Carne, ele não mira que seja muito. Não, carne tem que ter bastante, né? Vou colocar uns pepinhos desses que conserva. Muito bom. Vou colocar esse outro aqui, que eu esqueci o nome. Abanete. Abanete, hein? Só coloca a banana também. Ainda tem a banana ainda. A banana eu vou deixar pra depois. Acompanha a banana, tá? É. E eu achei que a banana fosse a sobremesa. Que pratão, hein? Que coisa linda. Agora é só saborear. Vamos lá, vamos ver como é que fica o arroz. Delícia, gente. Delícia. Vê se experimentar que vale a pena, viu? Restaurante Katira. Muito bom. Chega, né? Vamos lá. Gente, então vamos lá. Vamos fazer as considerações aqui a respeito do barriado. Gente, top. Top demais. Show de bola. Uma delícia. O que você achou, mãe? Gostei bastante, mas não do que você fez. Não, o que eu fiz ficou melhor. Os dois ficaram gostoso. Muito bom. Gente, eles são muito legais, mas olha atrás deles. Que aranha maravilhosa. E diferente. Ela é azul. E vermelha. Azul e vermelha, aranha. Ah, para, filma aí. Perdão, é que eu gosto de aranha. Vamos lá. Olha só, gente. Veja bem. É muito boa. Nossa, comida excelente. O barriado, maravilhoso. Os acompanhamentos. O local, o atendimento. Show de bola. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Recomendo, certo? Restaurante Catira. Depois que você desceu a Serra da Graciosa. Opa, quem está subindo antes de começar a serra aqui, entendeu? No vilarejozinho que tem. Perto do Poço Preto. Poço Preto. Perto do Poço Preto. Alguma coisa assim. Perto do Poço Preto. Restaurante Catira. Muito bom, gente. Tem vários lugares que servem o barriado aqui na Serra da Graciosa. Certo? Eu recomendo esse aqui porque a gente parou muito bom, muito gostoso. Top de linha. Muito bem atendido. Muito bem atendido. Show de bola. Tá bom? Então é isso aí. Top. Preço justo. Muito bacana. Gostamos muito mesmo. Tomamos um refri ali geladinho. O atendimento da galera. 100%. Tá bom? Se você quiser vir, recomendamos. Pode vir que o lugar é excelente. Sem contar que é aqui no meio da natureza e tal. Beirando os morros aí da Serra da Graciosa. É muito bom. Muito gostoso mesmo. Vale a pena. Vale a pena. Vale. Vale. Vale muito a pena. Tá bom? É isso aí então, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí. Dá uma força pra gente. Tá bom? Deixa o seu like aí. Curte. A gente aí a movimentar um pouco mais o canal. Beleza, galera? Curte e compartilha. É isso aí. E é bem na beirinha da estrada. A estrada é ali, ó. Dá pra ver. Você olha assim pro seu lado direito. Se você estiver descendo, é do lado direito. Caso contrário, é do lado esquerdo. E você já vai ver. É bem bonito. Bem bonito. Bem bacana. Bem do ladinho da rodovia. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.